E salve, salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos continuar aqui nossa campanha de Warhammer 40k, Chaos Gate, Demo Hunters, vambora. Tem uns diálogos pra gente ver aqui, mano. Vamos falar com o Hector. Sim, comandante. Deixe-nos comunicar para derrotar a nossa fã. Isso foi apenas o primeiro dos cinco. Claro, comandante. Eu lembro de banir a minha primeira entidade maior. Ok, o que aconteceu? As minhas ações foram temperadas por minha própria falta de confiança em comandante. Eu fui chamado para o planeta muito mais tarde para conseguir o seu lugar. Você não pode afastar de hesitar em nossa fã. Não, isso resta em você. Sim, mas mesmo isso não é suficiente para o seu lugar. É, o Hector já deve ter visto muito bicho doido pelo caminho, né? Eu estou feliz com a sua liderança. Acho que acabou, beleza. Ah, vamos ver o que que é a nossa... Lunete. Usando a equação bionetica, eu já analisou todos os resultados possíveis de este exchange. Mas é o fundo de um relicão corrupção há muito tempo. O parâmetro de exchange de exchange é atualizado. Beleza. Agora vamos falar com a nossa querida Vakir. Uma mulher louca. Você parece como se você tinha dúvidas, comandante. Sim, não nos perdoarmos o nosso tempo. A sua própria existência está escraudida em secreção. Você está perdido. Não é na minha natureza falar sobre mim. Minha mentor era... Stern, e então eu segui a sua liderança. Eu chamo de apoio quando necessário. É por isso que eu estou aqui com você, por tudo. Sim. O trono de gold não pode sustentar o imperador para sempre. Tudo bem. Eu estou impressionada. Beleza. Então será que ela está... Ela está aqui porque ela está tentando achar alguma maneira de manter o imperador da humanidade mais tempo vivo? Para quem não sabe, galera, no universo de Warhammer, eles têm um imperador chamado Emperor of Mankind. Esse imperador, ele já morreu e só o espírito dele ficou. E está sendo mantido por robôs e sacrifícios de vários acólitos. Vários adeptos da crença, né? Vários aprendizes, feiticeiros, os caras se sacrificam para manter o... Eita porra, a missão. Vamos lá. Tem uma missão aqui que a gente vai fazer. Tem uma missão aqui. E tem uma missão roxa. A gente não vai chegar na missão roxa, mas a gente chega na missão... Tem aqui, que tem semente de que aqui? Tem sementes azuis. É isso. É isso aqui que a gente vai fazer. O risco é alto, mas a gente tem que ir lá. E cara, dá para vir aqui e depois aqui. Vamos fazer a missão, vai. O quê? Ah, tá. Projeto da nave concluído. Beleza. Libres malhos. O que era isso mesmo? Tá, caguei. Vamos pesquisar o motor de distorção depois. Faltam dois servidores. A gente precisa muito, muito, muito do motor mais rápido. Vamos continuar. Nossa, mano. Essa nebulosa aqui é um troço horrível. Dá um medo. Ah, não, mano. Beleza. A gente perdeu um de casco da nave. Peraí, vamos lá. Nossa, de novo. Eu ouço que um desses reapers já foi banhado. Ah, tá. Um primeiro vencedor contra um maior denizen do Warp garantia uma comandação especial. Em suas circunstâncias, eu vou permitir um desastreio de um desastreio de uma armadura. Uma vez que ganhamos o maior dos justicars. Caralho, ganhamos uma armadura de exterminador venerável. Beleza. Tem mais pesquisa pra fazer? Vamos fazer aqui. Cara, sinceramente, eu acho que é melhor a gente pegar isso aqui que diminui a elevação da extorsão por turno. Vamos colocar a lunete. Agora a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que consertar o casco da nave. Exterminadores? O que é isso? Oficina mecânica. Integridade do escudo da nave. Aprimoramento. Não, eu quero... consertar o escudo da nave. Ou a gente pode upar a bateria bélica. Putz. É foda, mano. Acho que eu não vou pesquisar nada, mano. Que se dane. Eu vou só pesquisar a velocidade que a nave vai. Primeiro vamos vir aqui na missão. Aê. Essa distorção nebulosa ferrou a nave, mano. Ah, nível 3 é corrupção. Extrair 5 sementes. Vambora iniciar a missão. Extrair 5 sementes vai ser fácil pra gente. Vamos lá selecionar. Tá todo mundo machucado, cara. Justicar nível 4. Vai vir. Expurgador nível 5. Vai vir. Interceptor nível 4 vai vir também. Apotecário vem também, mano. Na real. Esse Justicar nível 4. Eu vou trazer ele porque ele é nível... Não, eu vou tirar ele. Eu vou trazer esse Chaplain. Que é essa classe aqui. Que a gente ganhou no... Na missão passada. Cadê? 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 Apotecário. Tem você. Vamos ter que equipar os personagens, né? Não tem como ir sem os personagens equipados. Vamos lá. Armadura. Cadê a armadura que a gente ganhou? Nossa. Que armadura foda. Vamos ver se dá pra aprimorar ela. Ganhar mais resistência? Aprimora. Ganhar mais ponto de vida? Aprimora também. Tudo que puder aprimorar... E vale a pena? Coloca, mano. Nossa. Que armadura foda. Que armadura... Foda. Essa é a armadura mais foda que a gente já pegou nesse jogo. Vamos equipar essa arma aqui. Tira do apotecário. E o apotecário não vai na missão. Nossa, mano. Olha essa armadura, galera. E a armadura é foda, velho. Vamos colocar aqui mais ponto de vida nele. Uma ombreira que dá mais ponto de vida. Mais armadura. Vamos pegar mais ponto de vida ou mais armadura? Mais ponto de vida, vai. Beleza. Uma passiva que dá mais vida. Esse cara vai tankar. Esse cara vai ser nosso tanque. É o jeito. Vamos embora. Nosso expurgador é o seguinte. Psy Cannon. Eu acho que a gente tem um aqui perfeito pra ele. Arma dá mais dano. Aprimora. E a arma dá mais crítico. GG, mano. Perfeito. Deixa eu olhar as habilidades dele. Que tem uns que não são muito bons com... Com... Tem uns que só não são muito bons. Esse cara vai ter que usar granada. Ele tá com o talento que a granada dá mais dano. Deixa eu olhar as habilidades dele. Hum, ele tá com a habilidade de dano com arma de fogo. Tá certo. É isso aqui mesmo. Essa habilidade... Essa... Build aqui mesmo que a gente vai colocar nele. Vamos lá. Equipamento. Arma de longo alcance nesse merdinho aqui. Acho que tanto faz as armas que ele usa. Não faz diferença nenhuma. As espadas fazem. Vai nele aqui. Armadura. Cadê? Vai usar essa armadura aqui. Que tava no interceptor. O equipamento. Mais dois de dano corpo a corpo. Vai com esse mesmo. Tá certo. Hum... Cadê? 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 Cara, seguinte. A gente tem que extrair cinco sementes. Nosso apotecário tá bem equipado. Cadê a arma que... É essa daqui. Vai com essa daqui mesmo. Hum... Espaço bélico... Hum... Dá pra ir com dois servocrâneos? Acho que não dá. Dá pra ir com dois. Caramba! Vai com dois então. É isso. Vai com dois então. Vou me equipar uma arma melhor nele. Cara, seguinte galera. Só vamos, mano. Não tem o que fazer. Simbora. Acabou. Vamos pegar nossas sementes. Ae, simbora galera. Vamos ver se o Obes não tá dando aquela trollada. Ae, tá normal. Bora, mano. Beleza, tem inimigo ali em cima. Eu estou aqui para servir. Vem aqui. Cara, vem aqui. Cadê o outro cara? Vem aqui. Vem aqui. Como ordenado. Beleza. Não agrou. Não deu merda. Tá tudo bem. Nossa, a proliferação tá alta, hein? A gente precisa diminuir. Ahn... Tá lá na frente um. E o outro tá aqui. É, esse mapa é tranquilo. A gente conhece. Ele não é dos melhores, né? Aqui eu tenho o Provocar. Aqui eu tenho a determinação do Imperador. Que eu dou um ponto pra um personagem. Isso é muito bom. Não tem como vir pra cá. Não tem nenhum inimigo. Sério, não tem nenhum inimigo aqui. Bora. Ah, tem uma patrulha bem ali. Tá, a gente vai ter que lutar com essa patrulha. Não tem jeito. Só que a gente não pode pegar uma luta com eles. Errado. Vamos vim pra cá. No comando. Vamos vim pra cá. Eu vou estartar com o nosso Chaplin. Eu vou subir ali. Não é Charlie Chaplin, não. É Chaplin. Vamos vim pra cá, pra cima. Aê, estartou. Nossa, já começa assim? Já começa evoluído o bicho? Caramba, mano. Olha o bicho que a gente tá enfrentando, cara. Cara, que bicho é esse, cara? Tá, seguinte. Minha luta é a sua. Vim pra cá. Eu tô com você. E lá pra cima não vai rolar. Eles são muito fortes. Cadê o extrator? Eu quero a semente azul. Semente verde eu tenho um montão guardada. Dá a semente azul, irmão. Eu construí um semento dessa roda. Vamos, mas vai tomar dano. Tá, seguinte. Se eu atacar ali, eu vou me ferrar. Ou eu simplesmente vou flanquear. Eu vou flanquear os caras. No próximo turno eu faço algo. No próximo turno eu ataco. Primeiro eu vou flanquear. O Emperor luta o nosso caminho. Eu vou fazer isso com esse personagem aqui também. Ou eu vim pra cá? Acho que eu vim pra cá. Eu vim pra cá. Se alguém passar por aqui, o que eu acho que não vai acontecer, mas eu vou dar um overwatch mesmo assim. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Vim pra cá. Nossa, tem outra patrulha ali. Beleza. Não tem problema não. Vamos dar provocar. Os personagens. Pronto, provocamos todo mundo. Menos o mago. O mago a gente não provocou. Mas o resto a gente provocou. Vai todo mundo virar nele agora. Mano, o que? Ah, ele resistiu à aflição. Ele tem uma armadura que fez ele resistir. Maravilha. Vai, bate. Muita, muita, muita! Patético. 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 Droga. Teria sido melhor só não atacar. Só não dar overwatch. Opa! Resistida. Tá, o seguinte. Não foi tão ruim. Não foi ruim. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. E para aqui. Já vai dar 100% no próximo turno. Então não tenho por que me preocupar. Não tenho por que me preocupar em... Acabar gerando mais coisa aqui. Minha coisa. Seguinte, peraí. Brugan. Como ordenado. Vamos lá. Destruição, psica. Vai matar todo mundo. Olha que lindo, galera. Nossa, cara. Maravilha. Eu vou atirar normal. Eu não tinha me ligado. O quão poderosa era essa arma e o quão poderosa era essa classe que eu tava aqui. Mais atordoamento. Desativar. Desativar a enxurrada de corrupção. Desativar as paradas dele, otário. Dá pra matar ele? Desativar. Minha arma está sempre pronta. Toma. Vai morrer com um tiro, então. Não morreu, cara. Não é possível. Eu morri na porrada, então. Não. Eu dei tiro de burro, mano. Tá, beleza. Tá, chegou a 100% a parada. Eu extraí duas sementes. Maravilha. Não precisamos curar ninguém. Olha o fundo que o cara deu. Tá, seguinte. Vem pra cá. Eu estou com você. Cara, deu uma atualização que eu acho que mudou os gráficos, galera. Rapidinho. Ah, não. Foi só a resolução que ficou zoada. Pera aí. Tá, beleza. Talvez agora tenha ficado um pouco melhor. Ou não, né? O PC não é dos melhores, cara. Eu vivo tentando mexer nos gráficos, mas não muda muita coisa, não. Ah, vamos ver uma parada aqui. A gente tem três pontos, todo mundo tem três? Tem três. Tem três. Tem três. Maravilha, cara. Ah, seguinte. Vamos abrir aquele portalzão básico. Vai todo mundo pra cá. Não tem por que dar delay aqui no... A área de morte santificada vai pegar em todo mundo. Vou dar dano em área aqui. Sem medo, porque já vai dar 100% lá em cima. Amo depletado. Cadê você, meu... Meu espadachim? Eu tô sem ponto, droga. Tá. Seguinte, cara. Eu vou dar... Eu vou dar a determinação do imperador nele. Pronto. Agora ele tem. Agora ele tem ponto pra atacar. Um. Dois. Três. Quatro. Dá pra vir aqui? Não. Mas dá pra parar aqui do lado. E matar a planta. Ou não. Tem muita vida. Nossa, tem muita vida ela. Mas eu vou matar ela mesmo assim. Tá. Agora é o seguinte. Cadê o extrator? Vamos extrair. Acho que terminou. Pegamos todas as cinco sementes. Tá. Tá porrada. Boa, médico. Mata esse aqui também, médico. Nossa, os caras caem que nem uma porta. Faz pó. É muito engraçado, mano. Tá. Aquela planta não vai morrer. Então vem aqui. Tá. Acho que eu consigo matar a planta daqui. Vamos lá. Morreu, maravilha. Mas é que ela não fosse morrer, cara. Meu tiro dá mais dano do que meu ataque? Então eu bati na planta. Por enquanto, tá dando tudo certo. Por enquanto, tá dando tudo certo. Tive que espirrar. Tive que espirrar. Só dois inimigos? Os caras acham... Ah, um portal. Era isso que eu temia. Eu temia isso. Espirrar. Essa frente fria aqui no Rio de Janeiro. Eu estou aqui para servir. O que é a sua vontade? Cara, não dá pra ir ali enfrentar esses inimigos, não. Prazer o Império. Vamos bater. Bate na planta. Bate na planta. Bate na planta. Vem pra cá. Não fica aí. Vem pra cá. Dá mais um tiro. Maravilha. O inimigo está lá pra baixo. Vem aqui. Não acerta ninguém, infelizmente. Recarrega. Eu vou usar o meu... Magic K. No carinha aqui. Quanto de vida ele está? 21. Ah, não precisa não. Não precisa não. Tem bastante vida. Será que alguém vai vir pra cá? Eu duvido que alguém vai vir pra cá, mano. Vamos explodir aquilo ali? O cara tem muita armadura, né? Foda, esses inimigos... Esses inimigos de muita armadura, eles são bem chatos. Eu vou vir pra cá. Não, peraí. Caramba, eu tô meio... Eu tô meio ferrado aqui, né? Ai, caramba. Vamos vir pra cá. Pronto. Tomara que o outro não jogue granada. Porque eu sei que o grandão tem uma granada. Broder, que porra é essa? Strong, we shall stand. Ah, não. Esse inimigo aí, não. Esse inimigo aí... Eu vou cortar o braço dele fora. Filho da puta, eu vou arrancar seu braço fora. Não vou deixar você ficar aí, não. O portal abriu, vai ser... Mano, mais inimigos... Ah, essa missão é chata, hein? Nós somos os esforços da justiça. Cara, aqueles inimigos ali, sem condições. Esses aqui, talvez, não é? Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu luto esse combate aqui? Como é que eu vou lutar essa merda? Bater nesse grandão sem condições. Ir até lá não dá. Quer saber? Seguinte. Não dá pra ir pra cima, não. Se eu for pra cima, eu vou me fuder, cara. Vou atirar por aqui mesmo. Vamos pegar a semente aqui? Vamos pegar a semente aqui. Opa! Semente azul é muito boa. Ahn... Tá... Pra cá ninguém vai vir, né? Pra cá não dá pra ficar, porque os caras vão me flanquear. Aí é foda. Flanqueamento tá foda aqui, mano. Tá. Acho que eu vou bater, mano. Com o meu personagem, eu vou pra cima do cara. Ele tem muita vida. O inimigo está perdoado. Se o cara andar, ele vai tomar porrada. Então é bom ir pra cima. Vamos tentar atordoar ele no próximo turno. Se ele andar... Se ele andar, ele vai tomar atordoamento. Ele tá com um de resistência só. Aí eu executo ele com o Chaplin. Pronto. Beleza. Puts, ele não vai começar atordoado, né? Agora que eu me liguei. Ele vai começar em pé. Beleza, fizemos o inimigo andar. Não, eu não acredito que o range dele é tão grande assim. É um absurdo, cara, o range desse inimigo aí. Seguindo o Tinted. Tá, seguinte. Seguinte, vamos fazer o seguinte aqui. Posso bufar? Não posso, mas eu posso executar esse aqui? Não, vou tomar tiro. Beleza, vou executar ele agora. Vamos lá, executar. Vai dar um ponto pra todo mundo. Caramba! Caramba, isso é novo. Eu não tinha visto essa habilidade. Vai tomar tiro. Tiro dele dá bastante dano. Você vai se curar. A fome brilha. Beleza, dois. Foram dois embora. Hum, gritou. Vou quebrar com a arma dele. Acabou. Já era, mal. Bom, deu bom. Deu bom. Sim. Vamos vir aqui. Vai tomar tiro. Porra, tem que recarregar. Ah. Eu tenho santificado meu round. Puta merda. Tá, beleza. Recarreguei. Vou tomar tiro. Nossa, muito dano. Infelizmente, eu não vou poder dar mais de um, né? Vai tomar... Vai tomar... Droga. Mas se ele andar, ele vai morrer. Se ele andar, ele vai tomar... Ele não andou. Que arrombadinho, cara. Fale, Doc. Bárbaro. Pathante. Como sempre, o cara fazendo a praga. Eles não atualizaram o jogo ainda, mano. Eu nem sei se eles vão querer atualizar, né? Droga. Nos próximos três turnos, se eu usar alguma habilidade psíquica, eu vou tomar um de dano. Então, eu não vou poder usar habilidade nenhuma. Eu vou atirar nele. Toma. Arrancamos toda a armadura do desgraçado. Eu tenho que santificar minhas rounds. Para o Emperor. Morreu. Glória a Zyphos. Tá. Vamos recuperar munição. Rearmeras. É aquela jornada agora, né? Se esconde aqui. Mira no cara agora. Vamos mandar nosso médico curar o nosso grandão aqui. Ele tem tanta vida que... Meio que não faz diferença, sabe? Vamos recuperar a munição. A gente vai ter que ir para cima do grandão lá agora. E a gente vai tomar uma porrada. Como a gente sempre toma uma porrada, né? Vamos bater normal, sem usar habilidade. Porque se a gente usar habilidade, a gente está ferrado. Olha lá o porradão, olha o porradão. Vai, não tomamos porrada, não? Vou desativar a arma dele. Ah, estava desativado. É uma passiva. Agora que eu me lembrei. Agora que eu me lembrei. É uma passiva que ele ativa e ele dá um porradão na gente. Vamos com cuidado aqui. Vamos se esconder. Para no próximo turno, pôr o meu rabo dele. Beleza, suprimiu meu carinha ali. Ok. É só eu bater nele que eu tiro a supressão. Nossa, se eu andar eu vou perder, tipo, metade. Vou morrer se eu andar. Sim, comandante. Afirmativo. Vamos para cima. Santor. Volante. Nossa. Eu vou tomar tiro se eu passar na frente. Que merda, cara. Ah, dá para bater. Vamos embora. Dá para bater sem tomar. Toma, seu merda. O anime está amarrado. Vai tomar. Atordoamento ou quebra de armadura? Quebra de armadura, vai. Próximo turno eu acabo com ele. Eu não tinha percebido o quanto que o Chaplin é forte, esse personagem. Eu vou tomar a pestilência do cara ali agora. Atordoamento ou quebra de armadura. Atordoamento ou quebra de armadura. Uai, correu? Correu. Covarde. É um covardão. É um covardão. Bom, cadê a patrulha inimiga? Não tem nenhuma patrulha por aqui. Isso é bom. Porque normalmente tem uma patrulha aqui. Vamos matar esse cara. Tem uma patrulha por ali, beleza. Enganei, hein. Tá, eu não quero ser idiota. Eu não quero ser burro de agrar a patrulha, né? O problema é agrar a patrulha aqui, cara. Um, dois, dois. Eu tô com medo de revelar a patrulha e ferrar a missão. Eu vou atirar. Eu vou atirar porque se eu conseguir stunar ele, ele cai no chão. Vai ter que ser desse jeito aqui, mano. Se for de outro jeito... A gente se ferra aqui, hein. Vai começar a combate com mais uma patrulha e vai dar merda. Ficando agora. Pronto, ele vai andar e vai tomar stun. Eu vou atirar. Pum. Pronto, caiu. Acabou. Acabou, tomou stun, acabou. Acabou o combate. O que é o seu limite? Vai lá, dá o killing blow. Dá o killing blow, irmão. Trat eliminado. Pronto, acabou. Trat eliminado. Trat, né? Ameaça. Meu inglês é ruim. Tá, eu tenho que chegar até lá agora. Vou ter que passar por aqui. Vou ter que lutar com mais uma patrulha. Puta que me apariu. Tá, seguinte. Vem pra cá. Não, se ele for pra cá... Atra em combate. Vai ser... Vai ser... Vai ser... Vamos devagar. Eu acho que já posso curar os personagens. Vou curar ele. Putz, vai chegar a 100% de proliferação. 90%. E se a gente tacasse o... Faz realmente diferença? Depois eu curo ele, vai. Tá, aqui não tem ninguém. Pelo que eu tô vendo. Vamos descer. Com haste. Porra, tem outra patrulha ali, mano. Outra patrulha ali. Eu tô aqui pra servir. Vamos pra cá, vamos pra cá por cima. Tudo bem. Nenhum combate. Nenhuma treta. Nada. Cara, galera. É o seguinte. E se a gente terminasse essa missão no próximo vídeo, hein? O que vocês acham? O que vocês acham? Acho que eu vou fazer isso, mano. Vamos terminar essa missão no próximo vídeo, beleza? Eu tenho umas paradas aqui. Pra cuidar. Então é isso, mano. Beleza? Eu vou estar postando o próximo vídeo depois do término da missão. Falou.